Te preciso, Deus Mais que a rosa da primavera Te preciso, Deus Mais que a flor precisa da água Te preciso, Deus Te quero, Deus Te adoro, Deus Porque sem você não dá pra viver Te preciso, Deus Te quero, Deus Te adoro, Deus Não sei viver Sem você Como a rosa precisa da primavera Como a flor precisa da água Te preciso, Deus Te preciso, Deus Te adoro, Deus Amém 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 Amém